Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a Maria Leita do canal de Bem Com a Vida. Para você que está chegando agora no canal, fique à vontade, tá bom? Não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário e também deixar o seu joinha. E o vídeo de hoje é uma dica bem legal para você limpar o seu fogão e desengordurar o seu fogão. Eu estou usando duas colheres de amido de milho, depois eu vou colocar duas colheres de detergente e depois eu vou colocar duas colheres de vinagre, gente, para você limpar o seu fogão e desengordurar. Gente, é muito bom, eu fiz o teste, realmente vale a pena você limpar o seu fogão quando ele estivesse bem sujo e aí você vai ter um resultado excelente, gente. E agora você vai pegar a tua esponja, ah, depois de colocar o vinagre, você vai pegar a tua esponja e vai estar esfregando, gente. É a primeira vez que eu faço desse jeito, eu gostei bastante. É, já tinha visto alguns vídeos assim, aí eu falei, ah, vou fazer o teste. E aí, com três ingredientes, você deixa o seu fogão limpíssimo, gente, sem gordura, sem nada. A parte de vidro do fogão estava muito engordurada e com essa misturinha ficou bem limpinho mesmo. Então, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já era para mim ter postado, só que não consegui postar. E agora eu estou postando para vocês. A parte de vidro estava bem assim, comprometida mesmo, porque vai espirrando, né, gordura. E aí fica assim, né, cheio de gordura. Aí eu tirei todas as peças, também lavei as peças do fogão. Aí, gente, essa parte da vidraça do fogão estava bem respingada de gordura. E ficou bem limpinho, viu? Só com o amido de milho e vinagre e detergente. E agora você vai passando o pano e vai tirando o excesso, né? Até ficar tudo limpinho, gente. Já aproveitei e dei uma limpar também dentro do... Desse espaço onde encaixa o... Como é que fala? Trempa do fogão, né? É trempa que fala? É a boca do fogão. É que tem pessoas que falam trempa, né? Então, gente, como eu tinha dito, é a primeira vez que eu faço desse jeito. Eu achei bem interessante. Deixou fazer para ver se é realmente isso. É verdade, gente. Pode fazer, que você vai gostar de deixar esse fogão limpinho. Só com esses três ingredientes. Principalmente se o fogão está bem sujo, gente. E para finalizar, eu passei um álcool em gel... É... Por minha conta mesmo. E aí o meu fogão ficou muito limpinho, gente. Feito isso aí, depois eu vim com um paninho bem fofinho. E passei, gente. E olha que o fogão ficou bem limpinho mesmo, viu? Aí, se você quiser fazer, fique à vontade, tá bom? O resultado é muito bom mesmo. E agora, finalizando, passei um paninho bem macio. E pronto. Seu fogão está pronto para o próximo uso. Então, gente, o vídeo de hoje é esse. Muito obrigada por tudo. Fiquem todos com Deus. E olha aí, gente, o resultado. Brilhando, brilhando o meu fogão. Esse fogão já tem mais de 10 anos. Então, é isso. Beijo, tchau, fui. Fica com Deus, tchau.